Você e Seu Corpo. Oferecimento Exame Genético. A evolução a favor da sua saúde. Agora no quadro Você e Seu Corpo, você vai ter a oportunidade de saber um pouco mais sobre osteoporose. Acompanhe a entrevista. Olá, no quadro Você e Seu Corpo de hoje, nós vamos falar sobre osteoporose. Vamos esclarecer o que é mito e realidade já a respeito deste assunto com o doutor Odilon e a Nessa. Bom, doutor Odilon, até então nós achávamos que osteoporose era uma deficiência de cálcio. E para diagnosticar o problema da osteoporose, nós teríamos que verificar a densidade óssea. O que é hoje a osteoporose e quais são os exames mais modernos que existem para diagnosticar esse problema? Veja bem, de 1991 para cá, as pesquisas científicas demonstraram que a composição do osso, você estudar a composição do osso, é mais importante que você medir a densidade do osso. Então o que é a composição do osso? É a estrutura, é a microarquitetura, é aquilo que dá o formato aos ossos. É essa microarquitetura que dá resistência a tensa, ou seja, não deixa o osso para curar. Até então, nós achávamos que havia fraturas em virtude da deficiência de cálcio, mas não é isso que acontece? Na verdade, você pode ter cálcio em quantidade normal, baixa ou elevada e tem fratura. Então o que foi descoberto é que as fraturas estão relacionadas com a qualidade do colágeno do osso. E hoje nós podemos medir essa qualidade do colágeno através de aparelhos que são isentos de radiação e que fazem essas avaliações a partir de 4 anos de idade. Que legal! Então a partir dessa idade a gente já consegue prever se nós vamos ter esse problema da estrutura do colágeno que vai provocar uma osteoporose no futuro. De 4 a 18 anos de idade há desenvolvimento do colágeno ósseo. Então aquela criança que está desenvolvendo bem, ela não vai ter problema no futuro. Aquela que tem uma deficiência no desenvolvimento do colágeno, na formação da microestrutura óssea, então você precisa instituir algumas mudanças. Nos indivíduos adultos, nós começamos a fazer essas avaliações a partir de 30 anos de idade. Por quê? O colágeno ósseo tipo 1 é o primeiro marcador de envelhecimento celular. Então se você vai observando que aquela senhora, aquela moça, ela está tendo uma diminuição nos pulsos do colágeno, você começa a instituir mudança 30, 40, 50 anos antes dela ter os problemas graves, que são as fraturas transtrocantéricas, as mais temíveis, né? Que levam a desdobramentos terríveis, problemas de restrição de raio de ação, a pessoa vira até um estorvo para a família e não, raramente até para a própria sociedade. Então adianta ou não adianta eu tomar cálcio em casa, por exemplo, se eu tenho problema de osteoporose? Você precisa saber, quando você tem osteoporose, qual é o micronutriente que está faltando, como está a microarquitetura do osso, se a estimulação do teu osso está adequada, se a reabsorção está aumentada, se as células que formam o osso estão diminuídas, se você usa algum produto que diminui a formação dessas células, ou seja, hoje não se restringe única e exclusivamente só ao cálcio, mas é importante falar que o cálcio vai dar a dureza do osso, mas ele não está relacionado com o risco de fratura diretamente. Que é provocada pelo colágeno. Do colágeno ósseo tipo 1, que corresponde 95% do conteúdo de colágeno que existe no tecido ósseo. Há alguma forma de fazer para que se recupere e reestruture esse colágeno? A primeira coisa que mudou, os conceitos também mudaram no tratamento. Antigamente, a gente esperava a mulher ter osteoporose ou fraturar para começar a tratar. Hoje você sabe os inúmeros fatores causais que levam à perda do colágeno. Então, você faz o repertório da pessoa, os hábitos, os costumes, os antecedentes pessoais, avalia o funcionamento de vários órgãos e corrigindo todos esses fatores, você passa a prevenir a perda acentuada que ela estava tendo do colágeno. Pois é, vocês estão vendo como a medicina evolui, como tudo evolui em prol de levar uma melhor qualidade de vida para você. Procure mais informações. Na semana que vem, o quadro Você e Seu Corpo volta com mais novidades para você. Você e Seu Corpo. Oferecimento Exame Genético. A evolução a favor da sua saúde. O quadro Você e Seu Corpo volta com mais novidades para você.